Mais queimadas na região, infelizmente, viu? O trânsito ficou parado ontem à tarde na MG 497, próximo a... Desculpe, Lujan, próxima a Água Comprida, 427. Me desculpe, corrigindo aqui pra vocês agora. O Kelson Venance tem mais informações. Kelson, lamentável de novo a gente ter que noticiar mais queimada, mais vegetação destruída. Pois é, Mônica, e olha, é lamentável noticiar isso e lamentável mais ainda é saber que 99%, de acordo com as estatísticas do próprio Corpo de Bombeiros, 99% dessas ocorrências são causadas por homens. Ou seja, é criminoso, a maioria das vezes, esses incêndios são criminosos. E aí, nesse caso aí da MG 427, que é a estrada que liga o Berava, por exemplo, à Conceição das Alagoas, né? Precisamente aí no trevo da cidade de Água Comprida, aconteceu essas imagens aí que vocês estão vendo, né? A quantidade de fumaça enorme por causa de um incêndio em uma mata ao lado da rodovia provocou um engarrafamento enorme. Muito grande esse engarrafamento. Os motoristas que transitavam lá por esse momento aí tiveram que ter muita paciência. E o trânsito ficou interditado até que se controlasse esse incêndio, né? Agora, o curioso é que eu conversei agora há pouco com o Coronel do Corpo de Bombeiros e ele me falou que, nesse caso especificamente, o Corpo de Bombeiros aqui de Uberava não foi acionado. Portanto, esse incêndio, ele deve ter sido apagado pelos próprios, né? Os próprios responsáveis pela propriedade. Geralmente, quando é assim, muitas vezes os fazendeiros têm, às vezes os funcionários que têm o equipamento já adequado para apagar esse incêndio. Mas o fato é que ali os motoristas que passavam por esse local tiveram muita dificuldade porque, além do trânsito ficar parado, depois que o incêndio foi diminuindo, o trânsito continuou lento porque o risco de acidentes é muito grave, já que a visibilidade diminui bastante. Você que está em casa, com certeza, já deve ter passado por rodovias aí que na mata está pegando fogo e, de repente, a fumaça entra para dentro da pista e acaba trazendo transtornos. É perigoso mesmo. Então, mais um registro de acidente, desta vez, aqui na 427, próximo à Água Cumprida. Muito bem. Reforçando aí a 427, perto de Água Cumprida e sempre reforçando para os nossos amigos. Percebeu? Informe as autoridades. Obrigada, Kelson Venâncio.